A pauta dessa reunião é as contribuições da FINEP para o Rio de Janeiro como fomento de iniciativas integradas no campo da ciência, tecnologia e inovação pode ajudar no nosso estado. Chamo para compor essa mesa Celso Fonsera, presidente da FINEP, Márcio Girão, que é o presidente do Clube de Engenharia e também da FINEP, Benito Parre, para compor a mesa também. Chamo a doutora Cleonice Alves, representante da Reitoria da Unirio. A diretora Cláudia Morgado, representante da Escola Politécnica da UFRJ. Aplausos 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 Aqui chegou. Nosso tecano Walter 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 Benito E Samu Aplausos Lígia Bahia chegou Lígia Bahia Lígia Bahia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Rafael Almada chegou ainda não aqui querido amigo reitor do EFJ, Rafael Almada então queria agradecer a presença de todas as pessoas que aqui estão dizer que o nosso objetivo dessa audiência pública é exatamente ver como é que a FINEP pode ajudar no desenvolvimento do nosso estado a FINEP é uma empresa pública de direito privado sendo a União sua controladora integral em função da natureza jurídica que tem integra a administração indireta da esfera federal então o Celso Ponsera vai falar mais sobre o papel da FINEP como ator fundamental do governo federal para o fomento da ciência tecnologia e inovação e atuando com a empresa de todos os portos então o objetivo aqui hoje é a gente entender e ver como que podemos nos conectar para potencializar essa esse investimento e o progresso do nosso estado então a gente nessa perspectiva referendada aqui pela FINEP eu reafirmo a honra eu reafirmo a alegria e a responsabilidade de presidir essa comissão da ciência e tecnologia na assembleia legislativa e como professora de física eu sempre estive muito alinhada com o mundo da ciência e da tecnologia e passei com isso a propagar que todas as ciências são humanas inclusive é uma filosofia que vai muito ao encontro do Márcio Girão quando o olhar dele para a engenharia também é um olhar muito humano e esse é o meu universo há anos e fico muito feliz de estar com essas pessoas aqui na mesa agora trabalhando para o desenvolvimento do nosso estado utilizando a comissão da ciência e tecnologia inovação então agora como deputada a minha luta é para democratizar a informação debater a viabilidade para que o estado do Rio de Janeiro amplie os investimentos na formação no desenvolvimento no progresso na tecnologia ou seja, promover a ciência de todas as formas então a gente tem como intenção com essa audiência buscar sintonia com uma das maiores instituições do país que é a FINEP para a gente pensar junto ouvindo, dialogando sobre os desafios mas também as perspectivas de avaliação de avanço para a ciência e tecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro a dinâmica dessa audiência será será assim eu vou passar a palavra para a mesa chamando cada convidado para fazer uma saudação que pode até 5 minutos depois a gente passa para o Celso Pancera onde vai fazer uma fala maior de 20 a 30 minutos vai ser aberto para a plateia falar também depois a palavra é devolvida para a mesa para as considerações finais e a gente encerra então convido para falar primeiramente Márcio Girão presidente do Clube de Engenharia que também faz parte hoje da FINEP obrigado deputada em primeiro lugar saudar a mesa em nome da Élica aliás o Rio de Janeiro está de parabéns por ter a Élica Taquimoto como presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia todos nós estamos de parabéns que trabalhamos nessa área e inovação falta inovação na sua comissão mas eu tenho certeza que você trabalha com isso também cumprimentar o Celso Pancera parabenizando também a FINEP que o Pancera foi ministro foi ministro da ciência tem um protagonismo muito grande nas entidades científicas e tecnológicas inovadoras do país e cumprimentando os dois cumprimenta toda a mesa e todos vocês que estão aqui nos assistindo então o Clube de Engenharia é uma entidade todos sabem centenária que cuida agrega congrega engenheiros arquitetos geólogos geógrafos e físicos também agora a gente já pode é óbvio que a gente tem uma definição de engenharia eu sei que a Cláudia até não concorda muito com isso mas que é todo aquele profissional que transforma a ciência e a tecnologia num bem para a sociedade então isso vale para tudo isso faz parte do que a gente chama de engenharia até a arquitetura e a engenharia já foram juntas lá no passado que a gente trabalha a definição do Vitrúvio que é um engenheiro arquiteto do século I de Roma que dizia que a engenharia trabalha com a beleza com a robustez e com a utilidade e agora a gente trabalha com a humanidade também com a questão social que sempre foi relegada a segundo plano nas engenharias por isso que a Érica fez essa menção porque o Clube de Engenharia tem um programa chamado Humanidades na Engenharia e agora também Humanidades na Ciência o Celso a gente fez uma entrevista com o David Alvitch que hoje trabalha na FINEP é um dos assessores do presidente da FINEP em que eu nós falamos de humanidades na ciência então ele citou um livro que eu gosto depois acabei lendo em que tem uma frase que diz olha a bomba de Hiroshima a culpa sobre a bomba de Hiroshima não são os dedos gordurosos dos generais mas dos matemáticos e dos físicos que proporcionaram essa condição então essa aí eu perguntei para o Luiz qual é o papel da ciência dos cientistas nessa questão humanitária será que eles continuam sendo instrumentos de fabricação de armas de grande poder de destruição de morte e assim por diante ele deu uma resposta muito bonita se vocês quiserem ver está lá na revista do clube de engenharia toda a entrevista dele mas enfim eu queria agradecer bastante eu acho que a FINEP exerce um papel fundamental para o país porque ela junta justamente os dois mundos da ciência e tecnologia que já está ali no meio são as nossas ICTs e a inovação que normalmente ocorre nas empresas e o que é que acontece hoje no mundo cada vez mais o condutor da inovação é a ciência não é mais nem a própria empresa então essas inovações essas disrupções que vocês estão vendo inteligência artificial ciência dos materiais a parte de genética biomassas bioeconomia tudo isso nasce dentro do seio do meio científico do meio acadêmico e aí daí ela chega nas empresas já como dizendo está aqui a ciência agora faça a inovação transforme isso num bem para a sociedade esse é o papel da FINEP a FINEP tem os dois braços através da FNDCT principalmente que hoje está descontigenciado o Celso provavelmente o presidente Celso vai falar sobre isso são basicamente 10 bilhões de reais por ano à disposição da sociedade por meio da FINEP onde ela onde ela financia os laboratórios as pesquisas a ciência mas também ela subvenciona empresas em projetos inovadores de disrupção e onde ela financia com baixíssimo custo ainda mais num país que tem uma Selic a 13,5% que é um absurdo as empresas inovadoras do país então era essa saudação que eu queria dar e desejar a todos nós um bom evento obrigado obrigada obrigada Girão próximo a falar é a professora Lígia Bahia da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC bom dia bom dia a todos todas muito obrigada Élica pelo convite a nossa instituição SBPC meu nome é Lígia Bahia eu sou médica professora da UFRJ sou atual secretária regional da SBPC mas já passando o mandato para minha amiga Marta que é física também da UFRJ e para o Tiago que é do Instituto do Valongo então eu estou terminando o mandato continuo na SBPC mas agora sob outro formato e dizer assim que a gente está muito feliz nesse momento de mudança do país não é à toa que a gente tem essa FINEP outra FINEP com pancera à frente mas a gente também tem uma outra presidência da república a gente tem uma assembleia legislativa mais robusta no sentido da defesa dos direitos humanos então que a Érica que a Érica representa então é assim muito legal a gente está aqui a gente precisa se reunir mesmo porque está na hora do Rio de Janeiro também que está um estado tão sofrido tanto em relação aos indicadores econômicos mas também em relação aos indicadores de educação e também em relação aos indicadores de saúde não sei se vocês têm ideia o Rio de Janeiro piorou muitas posições no ranking pelo menos dos indicadores de saúde em relação aos anos 90 e também em relação aos anos 2000 a gente vem afundando nós somos um estado afundando não há dúvida sobre isso então a gente precisa pensar sobre isso nós temos já dois documentos da assembleia legislativa que apontam prioridades uma delas é o complexo de petróleo e gás e o outro é o complexo industrial da saúde então eu acho que nenhum de nós tem dúvida em relação a essas prioridades é aí que a gente precisa investir é aí que a gente precisa se concentrar mas o que nós temos de onde a gente pode arrancar a gente pode arrancar das universidades públicas da Fiocruz de todos os institutos de pesquisa aqui sediados então o que nós temos nós temos quase um parque mas não é só um parque industrial é um parque de pesquisa básica também então quando a gente fala inovação nós da SBPC temos muita preocupação da tríade não é só inovação é pesquisa educação e inovação são inseparáveis a ideia a ideia de uma inovação separada da pesquisa e separada da educação certamente não conduzirá a gente a essa necessidade de sair da situação péssima do estado do Rio de Janeiro a FINEP é aqui sediada não é à toa que a FINEP é aqui sediada não é à toa que a gente tem o Pancera também e a gente tem uma ministra hoje da Ciência e Tecnologia temos uma ótima ministra da Saúde temos uma ótima ministra da Gestão as duas ministras são do Rio de Janeiro e a gente precisa então fazer essa convergência nós que somos sociedade civil precisamos estar junto estar junto com essas entidades governamentais mas mantendo o nosso papel de sociedade civil mantendo o nosso papel de monitorar as políticas mantendo o nosso papel de formular para frente mantendo o nosso papel de certa vigilância não de vigilância no sentido policial mas de vigilância no sentido de termos as melhores políticas quais são as melhores políticas de ciência e tecnologia certamente nos diz respeito é uma tarefa é uma tarefa que nos diz respeito mencionando também Hiroshima e já falando das ciências humanas da necessidade da interdisciplinaridade de uma efetiva interdisciplinaridade a gente tem que falar das ciências humanas das ciências humanas e sociais o nosso atual presidente da SBPC é um filósofo e foi um filósofo Michel Serres que fez a seguinte afirmativa que é muito importante por que que ele é filósofo ele diz assim eu sou filósofo porque houve a bomba de Hiroshima porque nós somos cientistas nós somos cientistas porque houve a bomba de Hiroshima nós somos cientistas porque nós temos essa consciência crítica do potencial e também dos limites da ciência e essa é uma tensão é uma tensão que nos habita que nos ela é inerente a gente e é por isso que a gente precisa estar junto o tempo todo então eu queria parabenizar a Élica dizer que nós estaremos muito empenhados em participar da comissão de ciência e tecnologia da LERJ a gente já vem participando já é uma tradição da nossa entidade mas queremos participar muito mais tornar essa comissão algo muito relevante para o Rio de Janeiro e com isso a gente projetar toda a necessidade de reconstrução mas também de modernização de reorganização do estado do Rio de Janeiro é isso obrigada Lígia muito obrigada pela fala eu tenho falado com alguns companheiros que já estão aqui na mesa que eu tenho muita pressa para trabalhar Lígia sabe a gente viveu momentos muito difíceis nós que trabalhamos com universidade com educação com pesquisa com inovação com ciência nós sofremos muito no governo anterior fomos inclusive viramos motivo de chacota cientistas professores e artistas desse país então a gente teve um sucachamento muito grande foi falado pelo ex-presidente que ele iria destruir tudo o que foi construído no governo anterior a ele e de fato ele cumpriu muito do que ele prometeu então eu sei que o que foi destruído em quatro anos nesses próximos quatro a gente não vai ter tempo para fazer essa reconstrução mas a gente precisa correr atrás desse tempo então eu tenho muita pressa para trabalhar sem que assumir a presidência da comissão da ciência e tecnologia eu me senti necessidade de conhecer as pessoas dispostas a trabalhar protagonistas atores nesse cenário para a gente exatamente se articular para ver como a gente pode usar ciência e tecnologia para o desenvolvimento do nosso estado então obrigada pela sua fala já estive com a ministra da ciência já estive com a ministra da saúde lá em Brasília conversando é um alento você ver pessoas que estão sabendo sobre o que estão falando então isso é um diferencial eu acho que a gente tem nesse governo pessoas que entendem o que estão fazendo então o objetivo é exatamente a gente correr atrás do tempo e daí essa e mais outras tantas audiências que eu fiz e que eu pretendo fazer para a gente desdobrar principalmente com as pessoas que aqui estão então próximo a falar chamo o presidente Benito Parreia que eu conheci há pouco tempo que esteve no meu gabinete a gente conversou muito e é uma pessoa que também muito disposta a fazer essa reconstrução e construção no nosso estado obrigado obrigado deputada Elika Takimoto eu cumprimento o presidente Celso Pancera velho companheiro velho não porque aí você pode dizer que você é velho você é antigo companheiro companheiro de lutas etc e cumprimento o reitor Rafael Almada e em nome dele cumprimento os representantes da academia que se encontram na mesa o papel da FINEP no desenvolvimento da ciência e tecnologia é irrefutável e não vou me aprofundar nesse tema nesse assunto mas eu queria apenas fazer um breve histórico muito rápido o Rio de Janeiro já foi o grande polo representativo da tecnologia da informação no país aqui aconteceu tudo aqui se iniciou tudo desde o primeiro computador primeiro os cursos depois de graduação enfim tudo aconteceu aqui no Rio de Janeiro aqui surgiu a informática pública enfim e a FINEP sempre tem um papel importante no apoio dessas atividades nós tivemos uma situação que a gente tem receio que se repita agora em 1990 o Rio de Janeiro tinha o grande eu diria que 80% do software do desenvolvimento principalmente de aplicativos e de software de suporte que era desenvolvido no país estava sediado no Rio de Janeiro aí sob a égide da reserva de mercado naquela oportunidade no governo do presidente Collor naquela oportunidade a reserva de mercado foi extinta e as empresas que trabalhavam em plataformas que eram adaptadas à nossa realidade de repente se viu invadido por plataformas vindas de fora não vou me deter em detalhar isso mas todos nós sabemos o que aconteceu naquela oportunidade e toda a plataforma de aplicativos e produtos que nossas empresas tinham ficou desatualizado porque foi algo extremamente repentino isso foi realmente um grande bacre para o Rio de Janeiro e este bacre pouco se recuperou a FINEP até ajudou em diversos momentos a tentar recuperar o Rio de Janeiro eu queria citar apenas a título de exemplo um apoio que a FINEP deu nos anos 90 a formação de quadros dos dirigentes da TI e apoiou um convênio naquela oportunidade com a COPEAD para fazer um programa de formação de atualização digamos assim gerencial para os dirigentes das empresas da TI do Rio de Janeiro foram sei lá 40 empresas 35 não lembro bem mas foi de grande importância naquela oportunidade isso foi subsidiado foi pago pela FINEP foi pago praticamente porque a contribuição dos empresários foi pequena e isso foi muito importante porque isso aqui representou um ressurgimento da TI do Rio de Janeiro em algum momento e aos trancos e barrancos pese a todas as dificuldades que as nossas empresas passaram a atratividade de São Paulo é realmente uma realidade por causa do seu mercado e o Rio de Janeiro tem vindo decrescendo as suas empresas a grandes passos hoje nos deparamos numa ruptura nova que aparece pela frente as novas tecnologias implicam num grande investimento por parte das empresas a gente percebe a gente percebe que a gente percebe que o afastamento das empresas de TI do desenvolvimento desenvolvido na academia que está a par destas novas tecnologias se aprofundou e nós precisamos e nós precisamos de novamente um programa de suporte a que as empresas consigam atualizar seus produtos fáceis novos aplicativos tecnológicos que estão por aí eu não quero entrar aqui com inteligência artificial e sua importância mas há uma transversalidade em todas as aplicações e principalmente em uma demanda de novos produtos eu tenho visto inclusive um grande esforço que está sendo feito no Rio de Janeiro para a criação para o fortalecimento do polo da indústria farmacêutica no estado que realmente é de grande importância estratégica inclusive ela é demandante de tecnologia formação e a gente se preocupa porque se não houver realmente um suporte o que acontecerá que isto não será favorável às empresas as empresas tem que se adaptar tem que se reciclar tem que adaptar os seus produtos e os seus quadros técnicos para essas novas demandas creio que a FINEP tem um papel importantíssimo estrategicamente para apoiar o Rio de Janeiro no enfrentamento destas novas realidades e a gente tem trabalhado muito em conjunto aqui o nosso companheiro Márcio Girão que tem sido realmente um companheiro de sempre da nossa atividade que hoje com culpa na presidência do clube de engenharia e que realmente tem sido um grande aliado nessas batalhas que a gente tem enfrentado batalhas com poucos recursos mas que a gente precisa realmente de apoio para que ela se desenvolva eu não quero aqui me colocar numa postura de de pediente né mas acho que tem que relatar a preocupação que nós temos como enfrentar esta disrupção que as novas tecnologias representam eu tenho certeza presidente Panceira que a FINEP terá sensibilidade como já teve como teve e terá nesta nesta questão que para o Rio de Janeiro é extremamente estratégica não apenas a tecnologia de informação obviamente para todos o apoio que sempre a sensibilidade que a FINEP sempre teve de apoiar o Rio de Janeiro até porque por estar sediado no Rio de Janeiro felizmente aqui temos os dois principais instrumentos de fomento ao desenvolvimento econômico do país que o BNDES de um lado e a FINEP do outro e nós temos que saber que este realmente será o nosso grande apoio que nós temos para enfrentar estas novas realidades eu agradeço muito a deputada Elica por este convite para participar desta mesa e registro uma vez mais o meu reconhecimento ao papel que a FINEP sempre desenvolveu em nosso estado obrigado Obrigada Benito Benito tocou num assunto muito importante que é a renovação dos quadros técnicos a gente já mapeou aqui que já é um problema do nosso estado mão de obra qualificada para atuar em vários setores a gente sabe que bons ventos estão soprando que vamos ter um crescimento industrial no nosso estado e que a gente precisa ter mão de obra qualificada foi ontem ou anteontem anteontem tivemos uma audiência pública querido amigo reitor do UFRJ estava presente Rafael Armada falando da expansão das escolas técnicas também no nosso estado pensando em exatamente como a gente pode colocar novos quadros no mercado no mercado na sociedade então quando a gente fala em ensino técnico ou ainda em novas engenharias engenheiros novos a gente está falando de cidadãos para atuar de uma forma coisente na sociedade e aí a gente está falando de cursos de capacitação para quem já está no mercado se atualizar porque tem muita coisa acontecendo em termos de inovação a gente sabe e que os profissionais que estão atuando precisam se qualificar isso foi uma demanda que tivemos na última audiência pública e aí conta também e já já dou uma deixa aqui uma pergunta já cai uma pergunta aqui para o Celso Pancel que a gente precisa tem muitas escolas escolas de engenharia que de repente Cláudia Morcada vai falar sobre isso e a gente está precisando modernizar tanto as salas de aula quanto computadores criar uma sala de aula que sejam que atendam o aluno aluna do século 21 então a gente precisa de rede de computadores mais avançados e como a FINEP pode contribuir para isso que a gente por exemplo tem uma rede de faitec que está que está precisando de muito muito socorro e outras escolas e escolas de engenharia também então para trazer a novas metodologias atendendo o aluno do século 21 como a FINEP pode contribuir para isso que o problema da evasão é um problema também não só nas universidades como o ensino médio é um problema gravíssimo que a gente está lidando também e essa comissão também está debruçada para resolver para tentar resolver essa questão convido então agora para falar a doutora Clonice Alves representando a reitoria da Unirin o reitor recém empossado na nossa universidade por um voto democrático voltamos a nossa democracia na nossa universidade isso me deixa muito feliz o professor José da Costa filho nosso reitor pesquisador um B do CNPq é do teatro isso eu falo com muito orgulho porque instituiu uma política de pesquisa inovação e inovação social na base política quando ele estava construindo então eu sei muito muito feliz e não à toa que a chapa se chamou reconstrução democrática fico muito feliz eu acabei de entrar minha portaria saiu no dia 23 então eu agradeço aqui em nome do professor da Costa o convite por participar deputada Elika parabéns pela iniciativa estou muito feliz e além de tudo que foi falado eu gostaria de trazer um pouco a cara um pouco da próxima Unirio a próxima Unirio não quer ignorar os 50% porque eu vou arredondar dos que não votaram no governo democrático é importante que a gente traga eles através da ciência do conhecimento inovação social não assistencialismo puramente porque a gente não tem que dar o trabalho que é do SUS que merece e tem que estar em pauta em outros momentos mas a gente tem que trazer esse 50% para que não se repita o caos científico que nós vivemos o terror a falta de informações científicas então a Unirio tem a proposta de trazer em algum momento para a FINEP um olhar sensível de que a pesquisa e quem está falando é uma pessoa que é da licença básica eu sou biomédica então eu sempre trabalhei no micro mas eu trabalho com organismos complexos então quando eu comecei a minha iniciação científica começou a me incomodar a distância que a gente tinha a visão de que conhecimento científico é da elite isso sempre me incomodou porque eu sou paraibana vim da Paraíba e vim praticamente fugida da Paraíba no momento político lá na Paraíba então me incomodava esse ato que existia entre o conhecimento científico que é primitivo como diz o Einstein mas é o melhor que a gente tem com a sociedade é a pior coisa que a gente fez esses anos é importante trazer a sociedade então olhar para a FINEP achei incrível a Unirio quer trabalhar não segmentando os valores dos conhecimentos eu entro como pró-reitora de pesquisa pós-graduação e inovação com reuniões íntimas estreitas com a extensão para que nós possamos fazer ações científicas na extensão para trazer novos conhecimentos e mudar uma realidade para que nós não sejamos mais vítimas dos 50% porque foram quase 50% então isso não é inexpressivo a gente tem que levar conhecimento para isso que existe a universidade projetos arrojados com políticas arrojadas eu peço muito um olhar especial da nova FINEP alinhada à política do nosso presidente de todos que ele escolheu vamos pensar em ciência tecnologia inovação social sem perder a robustez dos experimentos da metodologia científica mas a Unirio que queremos quando a gente construiu é uma Unirio que pega todos os seus potenciais consegue convencê-los a trazer uma ciência robusta em prol da sociedade é para isso que eu entrei na equipe do professor da Costa e quero junto com toda a sociedade chamada Unirio clamar pela FINEP para que tenhamos projetos que possam estreitar a relação entre nós e o povo não para fazer assistencialismo eles não adianta dar o peixe nós precisamos tirá-los da ignorância é uma obrigação nossa porque nós estamos numa universidade pública federal gratuita e acessiva a todos para vocês meu muito obrigada vamos enfrentar mas eu estou muito feliz porque o meu reitor a nossa equipe está alinhada a uma sociedade mais saudável mentalmente e organicamente obrigada professora muito obrigada e agora eu passo a palavra para o decano do CT da UFRJ o professor Walter antes do Walter começar a falar gostaria de dar uma informação que essa audiência está sendo gravada tudo que está sendo falado aqui está sendo documentado e ela está sendo transmitida pelo Youtube também por favor bom dia a todas e todos na figura da deputada Élica eu cumprimento a mesa lá na UFRJ também nós estamos numa transição o reitor eleito o professor Roberto Medronho vai tomar posse na segunda-feira lá em Brasília ele eu até gostaria de vir mas ele está em reunião lá na cidade universitária com o grupo de transição eu até cheguei um pouco atrasado aqui com a professora Lígia porque nós estávamos lá também mas assim o que eu queria falar em relação ao UFRJ o UFRJ nasceu como universidade do Brasil com uma vocação nacional então nos primórdios sempre se preocupou com as questões nacionais e eu acho que tinha um certo distanciamento com a população do Rio de Janeiro mas ao longo do tempo isso foi mudando e houve a compressão de que para resolver os grandes problemas nacionais também a gente tinha que participar da resolução dos problemas aqui do estado e ao longo do tempo houve essa compreensão e inclusive se partiu para a interiorização com a criação do centro multicultural de Macaé do campus de Caxias aproximando mais a universidade da população aqui do estado e assim além disso além das pesquisas que são realizadas para para o estado como por exemplo na área de óleo e gás na área de saúde a questão cultural esses novos campi do que de Caxias e Macaé se preocuparam em resolver também questões locais os cursos que foram criados eram assim mais para atender a população local e isso então acho que aproximou bastante e eu acho que o papel da FINEP de apoiar essas questões é muito importante é sabido que o Ministério da Educação apesar de ter um orçamento grande tem poucos recursos para as universidades federais institutos técnicos então institutos federais então eu acho que é preciso ter mais verbas alguns países o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia são no mesmo ministério porque eu acho que existe uma ligação grande entre esses dois ministérios e eu acredito sempre exemplo que houve uma época que a FINEP financiava projetos para a recuperação da infraestrutura da universidade e depois houve uma mudança de entendimento de que esse apoio a recuperação da infraestrutura só podia ser para pesquisa para laboratórios que eu acho que é um entendimento errado porque hoje em dia ensino, pesquisa e extensão são muito ligados então não pode haver uma separação eu posso recuperar a infraestrutura da pesquisa mas não do ensino mas uma coisa afeta a outra e muitos laboratórios de ensino só podem ser usados para a formação de estudantes que depois vão para a pós-graduação então eu acho que talvez se houvesse esse entendimento de volta acho que ajudaria muito porque o MEC não tem condição de ter recursos para essa recuperação então assim basicamente esses pontos eu acho também que existem atividades que foram deixadas de lado aqui no Rio de Janeiro por exemplo a indústria naval por falta de apoio tanto das políticas públicas quanto dos órgãos de financiamento eu não sei se hoje em dia aquela indústria naval do offshore a gente conseguiria competir com esses grandes países como Coreia China Singapura mas eu acho que talvez possa ter um outro foco de ter uma indústria naval mais voltada para pequenas embarcações de pesca embarcações de lazer então eu acho que isso poderia ser estudado e outra coisa também é ficar na frente eu acho assim a gente tentou uma época lá na FJ fazer um projeto sobre reciclagem de resíduos eletroeletrônicos a gente nunca conseguiu apoio nem do BNDES nem da FINEP e a gente ficou para trás agora eu acho que tem uma oportunidade que é a reciclagem dos painéis fotovoltaicos que está iniciando agora poucos lugares poucos países se dedicam a isso e eu acho que é um mercado bastante grande uma atividade bastante importante para os próximos anos somente aqui no Brasil que tem crescido os sistemas fotovoltaicos e logo nós vamos começar a ter esse problema de ter que reciclar esses materiais então eu acho que isso era uma oportunidade para sair na frente é basicamente isso então obrigado aqui pelo convite para participar aqui da mesa eu passo a palavra para a deputada Érica muito obrigada Walter passa a palavra agora para a diretora Cláudia Morgado da escola politécnica da UFRJ bom dia a todos quero saudar a mesa agradecer aqui com a Eleica e o Pancera e na figura do Rafael Marda a classe acadêmica presente aqui e a professora Lígia Bahia a área a sociedade científica que transcende a universidade tem institutos de pesquisa que tem essa missão independente da formação de recursos humanos que é a missão precícua de uma universidade formar para a sociedade profissionais cientistas professores profissionais de alto nível enfim essa é a missão precícua e a pesquisa é até na pós-graduação um meio de fazer isso a didática da pós-graduação é a pesquisa então agradeço muito o convite aqui para a escola politécnica e começo dizendo que a engenharia é uma das profissões mais humanas que a gente tem por quê? porque está lá no primeiro artigo da lei da confederação regional do CONFEI a confederação federal do Conselho Federal de Engenharia que o nosso objetivo é atender as necessidades humanas e sociais estudar as relações humanas os problemas humanos os conflitos humanos a saúde dos seres humanos outras ciências fazem isso e outros profissionais cuidam disso mas para poder prover a civilização e o crescimento econômico emprego e renda é a engenharia que está por trás da indústria principalmente a gente não fala em engenharia para fazer coisas pequenas tem que ter escala e tem que ter a visão de mercado para que isso aconteça eu quero recordar aqui eu tive uma experiência de três anos depois de participar da FINEP como consultora em 1993 na época que fazia doutorado e a gente acabou criando um produto chamado parceiro tecnológico porque haviam diversos na época o FNDCT era praticamente zero de recurso que não é a realidade hoje e a gente usava recursos do BID do Banco Mundial mas era com taxa de retorno de baixos juros e as empresas também recebiam esse financiamento mas também com baixos juros mas tinham que cumprir esses objetivos e a gente percebeu que fazer financiamento em questões tópicas vou dar um exemplo de uma empresa que eu analisei na área de eletrônica o principal 80% do faturamento da empresa era fazer monitores para IBM e aí naquela época nessa época 1990 92 até 95 mais ou menos nós estávamos envolvidos com a questão da gestão da qualidade a gestão da qualidade é uma barreira alfandegária só que tecnicamente então você não coloca impostos altos mas diz que não vamos abrir as fronteiras mas você diz não mas só entra produto que for qualificado e aí é uma forma de fazer barreira alfandegária e com isso nós financiamos uma implantação do sistema ISO 9000 e os outros 20% do faturamento eram investimentos de longo prazo da FINEP de um produto de base tecnológica construindo o projeto mesmo porque esse outro da IBM a IBM trazia o projeto e eles só montavam e eu a parte que era de pesquisa desenvolvimento era menor o que eles conseguiam fazer uma linha de produção o que aconteceu o cliente não quis esperar o tempo de implantação da ISO 9000 eles perderam 80% do faturamento e tiveram que redirecionar toda a produção isso atrapalhou o desenvolvimento daquela parte nova de inovação então diante dessas experiências a gente desenvolveu na época o parceiro tecnológico ou seja essas empresas de base tecnológica que tem capacidade e mentalidade de inovação é preciso mudar a mentalidade do empresariado brasileiro para voltar para a inovação e olhar quais são os investimentos necessários às vezes é fluxo de caixa às vezes é capacitação enfim não adianta desenvolver um produto porque quem vai desenvolver o produto é uma empresa não adianta não vai ser a universidade que vai fazer o produto mas a gente tem que criar essa nova mentalidade o desafio na engenharia há 35 anos atrás quando eu me formei quando eu falava que vamos abrir uma empresa falava-se de empreendedorismo que isso eu vou ser consultora eu vou trabalhar na Promom vou trabalhar na Petrobras vou trabalhar numa estatal porque era um bom salários o investimento industrial do governo quer dizer os grandes investimentos industriais no Brasil começam com o governo com o recurso estatal até privatiza depois o caso da Embraer o caso da Vale mas sempre foram iniciativas de Estado a gente precisa que o capital pare de ser muito remunerado e ele passe a investir em inovação e criação de emprego e renda e mais principalmente renda porque a indústria tem cargos de maior remuneração e quando você tem uma parcela significativa da população recebendo uma renda maior ela passa a consumir produtos além das primeiras necessidades e é isso que alavanca uma economia mais forte e não apenas circular moeda a gente tem recuperado muita economia circulando a moeda mas ela isso não faz a economia crescer a gente tem que ter indústria e a gente tem passado nas últimas décadas um sistema um momento de primarização da indústria que é isso a gente não está mais produzindo produtos com base tecnológica nem exportando a gente está é só commodities só vende commodities quando tem inovação vou pegar o exemplo do agronegócio que tem muita tecnologia uma coisa é tecnologia e a inovação em grande parte foi levantada pela Embrapa que é um exemplo fantástico de um centro de pesquisa voltado para o resultado final você tem desenvolvimento de georreferenciamento equipamento de sementeira de coleteira vocês fazem ideia como é que aquilo cada pedaço do solo que precisa de de magnésio fósforo você aduba para ter a gente cresceu umas quatro vezes a produtividade do agronegócio no entanto isso tudo é processo e a gente não produz essas máquinas a gente na indústria da construção civil que é uma engenharia bastante inovadora porque o Brasil é um país desafiador em termos de engenharia civil muito recorte geográfico muita ponte muito porto as grandes empresas de engenharia ganharam concorrências internacionais nos Estados Unidos e na Europa e durante décadas a gente não desenvolveu os equipamentos do processo como fazem outras empresas as empresas a gente vê isso em petróleo multinacionais chegam aqui eles contratam empresas dos seus países consultoria dos seus países então o Brasil é um país que precisa fazer um pacto social entre a universidade o governo e o meio empresarial eu acho que é o único país no mundo que um olha para o outro de forma desconfiada e os grandes players mundiais trabalham de maneira articulada dar um exemplo a Estatóia quando começou a operar aqui no Rio de Janeiro num bloco que ela fazia parte a ministra de Ciência e Tecnologia da Noruega foi visitar a escola politécnica então você vê a articulação entre o Estado então a gente isso acontece nos Estados Unidos isso acontece na Alemanha nos países mais industrializados na França enfim a gente precisa aprender não reinventar a roda e fazer esse movimento então eu vou fazer eu vou precisar hoje me ausentar um pouco mais cedo porque hoje nós temos a emerência do ex-reitor da UFRJ o professor Paulo Cântara Gomes às 14 horas eu preciso chegar um pouco mais cedo tem o Estibeca aquelas coisas todas da cerimônia mas o que eu quero provocar a FINEP aqui a gente precisa ter uma renovação um aprimoramento de produtos do passado que precisam ser recuperados então o que foi dito sobre equipamentos para pesquisa o PADCT antigo esses produtos para a indústria de criar essa mentalidade olhar para as indústrias selecionar as indústrias que podem alavancar financiar estudos porque a FINEP é uma financiadora de estudos para identificar onde que o Rio de Janeiro tem vantagem competitiva vou dar um exemplo do Rio de Janeiro complicado a gente instalou em Resende uma fábrica de carros mas muito próximo de São Paulo na fronteira com São Paulo onde a fabricação de peças está lá então essa isenção esse incentivo nessa região desenvolveu mais São Paulo do que o Rio de Janeiro então a gente precisa pensar muito bem no que vai investir que possa realmente trazer mais impostos mais PIB para o estado do Rio de Janeiro senão a gente não consegue fazer investimento em educação em saúde enfim todas as questões de infraestrutura que a gente precisa que o estado é responsável então essa inovação do produto ela a gente tem que começar a criar produtos com inovação e não ficar apenas nos processos a indústria o complexo de saúde é uma oportunidade bastante grande a gente na escola politécnica junto com o Caxias da UFRJ Caxias estamos desenvolvendo um curso de engenharia biomédica e não é apenas para construir equipamentos porque veja que equipamentos já se constrói há muito tempo para os hospitais então a gente o Brasil não pode não vai competir com aquilo que já está numa indústria consolidada que já tem um desenvolvimento aprimorando a parte de sustentabilidade e inovação porque a gente está atrasado nisso a gente tem que pegar as inflexões de inovação então eu quero uma engenharia biomédica que vai construir tecido humano órgãos humanos para transplante então é um projeto integrado com a área de saúde com o CCS eu brinco que muitos estrangeiros vêm para o Rio de Janeiro fazer plástica por causa do Pitangui tinha essa tradição eu quero que venha o mundo fazer transplante de órgãos no Rio de Janeiro descendo no Galeão indo até Caxias tendo um hospital voltado para isso para essa tecnologia onde a pesquisa o desenvolvimento tecnológico e o serviço esteja integrado porque será sempre de uma complexidade tão grande que não tem como você ter que compatibilizar o sistema humano com o sistema tecnológico então os produtos que eu recordo muito bem o parceiro tecnológico o PADCT o antigo re-eng a gente podia chamar de nova eng capacitar investimentos nas escolas de engenharia a engenharia hoje é muito a formação é muito mais cara do que era no passado porque a gente precisa ter mais equipamentos mais tecnologia para essa formação e principalmente quando a gente tem 50% de cota para ir por suficiência econômica se esse ambiente não estiver dentro da universidade para dar igualdade de condições esses alunos não conseguem desenvolver como os outros da ampla concorrência o recópio também era um programa antigo que era junto com o re-eng e o CAP-PROF que também é um produto da FINEP de capacitação profissional isso nos últimos anos sumiram do nosso horizonte então são as minhas sugestões agradeço mais uma vez aqui a oportunidade a escola politécnica está à disposição para colaborar no que for preciso para o desenvolvimento social e econômico do Rio de Janeiro Obrigada Obrigada Cláudia a não ser a presença da vice-presidenta dessa comissão deputada Dani Balbi para a qual passa a palavra antes de passar para o querido Rafael Almeida Olá bom dia a todas todos e todos é um prazer enorme estar aqui queria saudar a composição dessa mesa queria parabenizar a presidenta desta comissão ilustríssima deputada Elica Taquimoto pela iniciativa de convocar a sociedade civil e principalmente a comunidade científica para debater um tema tão importante e necessário a nossa agenda de redemocratização do Brasil muitas vezes quando a gente fala sobre o imperioso desafio que é estabelecer outros parâmetros para as bases democráticas da nossa sociedade além de obviamente salvaguardar as instituições e os consensos que ora nos organizam nós falamos de muitas questões que são de veras importantes como atenção a comunidades historicamente marginalizadas a grupos minoritários falamos da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores falamos de reorganização do sistema produtivo mas também precisamos falar de desenvolvimento científico tecnológico que no entendimento desta comissão no meu entendimento particular e acredito que compartilhado com a presidenta e os demais membros desta comissão e com todas e todos os senhores aqui presentes é também uma das agendas prioritárias tentando ser breve vou justificar um pouco a urgência a emergência e a necessidade do debate do financiamento da ciência da pesquisa e da inovação para essa agenda democrática e acredito que pontuar os desafios que nos chamam até aqui nós sabemos que desde 2016 pelo menos de forma mais evidente nós passamos por um processo de interpelação das instituições democráticas e desses mesmos consensos que pavimentaram a nossa democracia ataque às trabalhadoras e aos trabalhadores retiradas de direitos e desfinanciamento das estruturas do Estado demissão do Estado e do papel de desenvolver as suas forças produtivas o acúmulo das suas forças produtivas e por conta disso se colocando numa posição subserviente em relação aos interesses do capital internacional com impactos significativos na cadeia produtiva total do Brasil com impacto significativo em relação às trabalhadoras e aos trabalhadores e nos condenando a uma situação de dependência de subserviência e com impacto negativo na nossa autonomia autonomia obviamente democrática autonomia do Estado nacional e isso tudo diretamente relacionado a nossa capacidade de promover inovação de investir em ciência e de fazer o Estado também nesse sentido ao mesmo tempo se consolidar afirmar a sua o seu papel de indutor do desenvolvimento econômico social humano científico com protagonismo da atenção às demandas da classe trabalhadora então nesse cenário de reconstrução é com muita alegria que nós observamos o reinvestimento ou a tentativa de retomada dos investimentos vultuosos em ciência que eram que foram uma característica marcante dos governos populares e democráticos notadamente do presidente Lula e da presidenta Dilma e que foram revertidos por uma política de esvaziamento das ações do Ministério de Ciência e Tecnologia das suas instituições fatizadoras como as universidades as agências de fomento e os centros de desenvolvimento de pesquisa pesquisa básica pesquisa translacional e também no que se refere ao suporte às iniciativas produtivas do setor privado em articulação com um plano estratégico de desenvolvimento de autonomia e soberania nacional orientados por uma política do poder executivo então é muito importante que nós hoje observemos essa retomada dos investimentos essa reconfiguração do papel do Ministério da Ciência e da Tecnologia reposicionamento de também um protagonismo que o Ministério da Ciência e da Tecnologia com as suas instituições e agências deve ter na condução desse projeto autônomo soberano identificando por óbvio as cadeias produtivas de valor que mais tem a ver com a nossa trajetória de produção com aquilo que a gente pode identificar como as vantagens competitivas apesar de eu ser relativamente crítica a essa noção de vantagens competitivas básicas relacionadas a determinada vocação de determinado país mas também nesse sentido identificando aquilo que nós já desenvolvemos aqui e precisamos desenvolver para enfrentar inclusive todas as guerras e as tensões produzidas pelo centro do capital para que nós possamos efetivar aquilo que para nós é muito importante que é a soberania nacional aumentar o valor da força de trabalho e poder construir saídas e soluções através do desenvolvimento científico e tecnológico construindo nesse caminho duas coisas que são fundamentais aqui para encerrar que acho que talvez eu tenha me alongado demais presidenta mas para encerrar primeiro uma retomada do investimento naquilo que é o fluxo produtivo da economia o fluxo real da economia o fluxo real da economia está diretamente ligado à produção à maneira como nós produzimos de forma racional equilibrada e repito a partir de um planejamento estratégico organizado por um poder executivo que entenda a centralidade do investimento em ciência tecnologia inovação e que entenda que se assim não for nós continuaremos capturadas de certa maneira pelos interesses do grande capital internacional continuaremos como os exportadores de material pouco processado com baixíssimo valor agregado que tem impactos no valor entregue para a remuneração da força de trabalho que tem impactos em relação à arrecadação que tem impactos muito significativos no projeto de país e na possibilidade de atenção às demandas da população brasileira tendo em vista o cumprimento primeiro do papel de promotor do bem-estar social de modo geral que deve o Estado cumprir e depois nesse sentido aliado a isso no mesmo processo entender que nós podemos a partir disso sair ou pelo menos começar a nos descolar de uma situação histórica que nos foi entregue que é de sermos estarmos sempre atrás no que se refere ao desenvolvimento de ciência ao desenvolvimento também de soluções de inovação e como eu disse de produção de altíssimo valor agregado recuperando portanto a saúde fiscal recuperando a qualidade da entrada do orçamento da composição orçamentária geral do governo para que nós possamos avançar naquilo que para nós é muito importante que é o estabelecimento do Estado Democrático de direitos agora direitos efetivos para a classe trabalhadora então a ciência a universidade as agências de fomento as instituições que fazem pesquisa que se colocam de certa maneira como barreiras à entrada de grandes corporações com interesses internacionais e que em cenários de crise como nós assistimos nos deixam desprotegidas e desassistidas a possibilidade inclusive de fortalecer a ponto de acumular e chegar a um cenário de independência em relação a soluções no campo da saúde no campo do desenvolvimento tecnológico no campo do desenvolvimento de software no campo de tantas outras questões que o Brasil tem condições de fazer a partir de um investimento naquilo que já tem destaque internacional que são obviamente as grandes universidades brasileiras a maioria delas públicas que recebem fomento através das agências como a FINEP mas também de algumas empresas e de alguns setores da produção de valores da produção de bens e serviços que são estratégicos para esse processo de desenvolvimento então eu queria mais uma vez saudar aqui a iniciativa dessa comissão parabenizar a comunidade científica que está aqui reunida apresentando as suas demandas e certamente nós sairemos felizes aqui por termos cumprido nosso papel de organizar essas demandas provocar o poder público e ajudar a consolidar esse projeto autônomo soberano que passa pela valorização do fazer científico da tecnologia da inovação e da cadeia produtiva nacional Obrigada deputada passa a palavra agora para o Rafael Almada antes do Celso Panceara fazer a apresentação dele Bom dia a todas as pessoas presentes queria cumprimentar a mesa aqui cumprimentando todas as instituições presentes que é tão importante a gente estar em uma mesa tão representativa então a gente fica muito honrado do convite para a gente também participar representando aqui o Instituto Federal do Rio de Janeiro aí cumprimento as deputadas pela condução da comissão deputada Dani deputada Élica tem feito um trabalho muito importante porque são pessoas que vem da educação e perpassa por todos os outros temas mas fortalece sempre a discussão pela educação e falar de ciência e tecnologia e falar de educação eu acho que tem um fortalecimento muito grande é muito bom estar aqui também ao lado do presidente da FINEP Celso Pancera que eu não tenho dúvida do compromisso dele ao assumir a FINEP de cada vez mais fortalecer ciência, tecnologia e inovação porque já mostrou no seu dia a dia que tem conhecimento pleno dessa área para que a gente possa avançar em temas extremamente importantes para o país mas obviamente a gente do Rio de Janeiro precisa sempre ficar lembrando dos investimentos necessários no estado do Rio de Janeiro e eu acho que é um pouco o nosso objetivo aqui então eu me somo às falas que foram colocadas aqui mas tem umas preocupações que a gente tem que é exatamente a formação cada vez mais de profissionais de educação profissional e tecnológica dos cursos de formação tecnológica técnicas que é uma grande preocupação nossa das instituições da rede federal principalmente em formação de novos técnicos para atender essa demanda então a gente a deputada Élica lembrou muito bem a gente fez um debate essa semana que fala muito desse mapeamento da educação profissional onde estão esses espaços dentro da cadeia produtiva no estado do Rio de Janeiro e que a gente vai demandar cada vez mais mão de obra e a gente além dos investimentos que a gente precisa fazer nesses espaços para cada vez mais a gente não perca para os outros estados as nossas empresas as nossas indústrias mas que a gente também pense nessa formação desses profissionais então a gente discutiu essa questão da expansão eu acho que a FINEP dentro de toda a sua linha de financiamento de fomento da inovação da pesquisa ela precisa contemplar também essa relação direta com a formação desse quadro necessário de profissionais que a gente possa ter passando pela formação técnica pela qualificação e seguindo na sua na graduação e na pós-graduação eu acho que isso é importante a gente fomentar reforço também Celso que a rede federal como um todo eu diria não só a rede federal mas a gente passou muito tempo aí necessitando de investimento e de editais da FINEP que a gente pudesse pensar a inclusão dentro das suas ações a diversidade que a gente tem de ensino pesquisa e extensão acho que cada vez mais isso está mais diverso e os institutos federais hoje fazem um papel que se soma à universidade principalmente nessa extensão tecnológica na criação de novas empresas em startups hotéis tecnológicos incubadora de empresas e uma grande diversidade que existe no país em relação aos institutos é a questão da descentralização a gente hoje tem que estar em municípios que às vezes a gente é o único órgão instituição do governo federal naquela cidade então a gente acaba contribuindo muito com o desenvolvimento naquela região então talvez linhas de fomento que possam pensar nessas instituições que tem uma verticalização de ensino 50% das suas vagas são de cursos técnicos eu acho que isso pode ser um caminho importante dentro desse olhar que os institutos já nascem de fazer interação de verticalização de ensino e pensar extensão tecnológica e pesquisa aplicada eu como sou químico de formação e estava com o meu amigo Girão ontem em uma atividade da química me assusta cada vez mais como a gente perde indústrias químicas e a gente tem instituições que formam profissionais da química porque historicamente o Rio de Janeiro tem esse viés principalmente pela indústria de petróleo mas os seus desdobramentos dessa indústria de petróleo e o Rio de Janeiro tem no seu parque de formação grandes profissionais da química e instituições na sua grande maioria que formam profissionais da química só que a gente vê cada vez mais essas indústrias indo embora e quando a gente está falando de geração de energia quando a gente fala de hidrogênio nas suas mais diferentes cores mas principalmente o hidrogênio verde que fala da sustentabilidade nesse processo de produção a gente fala da possibilidade da retomada daquilo que era o Comperge e volta com uma nova proposta e como a gente integra isso tudo então acho que e essa casa aqui a estabilidade legislativa no ano passado aprovou uma série de legislações que potencializam os investimentos na fixação da indústria de plástico da indústria da indústria química de petróleo e gás da indústria de fertilizante ou seja está pensando isso tudo e essa casa tem legislação que trabalha nesse sentido e eu acho que isso também tem que estar interagindo aí com esses investimentos que a FINEP vai fazer até porque o estado do Rio de Janeiro tem esse potencial incrível das instituições e nas áreas de formações então esses são algumas das contribuições a gente a gente tem observado também a necessidade dessa colaboração o estado do Rio de Janeiro Celso a gente criou um fórum das instituições de ensino pesquisa o Celso até participou de algumas reuniões quando estava na iniciativa lá da ciência e tecnologia e até na gestão local aqui na cidade de Maricá a gente a gente dialogou muito o quanto essa união dessas instituições ela tem potencializado ações em parceria então acho que assim como a gente tem se disponibilizado para vários ministérios íamos fazer hoje uma atividade até com o Ministério da Saúde mas vai ser remarcada mas a gente quer se disponibilizar também para a FINEP para pensar em conjunto com a sua equipe técnica a potencialidade que a gente tem o que a gente pode cada vez mais disponibilizar esse potencial que o Rio de Janeiro tem e que eu acho que a gente precisa cada vez mais aproveitar então essas são as contribuições agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês obrigado Obrigada Almada e agora com a palavra o presidente da FINEP Celso Pancera fiz uma apresentação porque senão a gente não consegue sistematizar as informações fixa um pouquinho melhor queria agradecer aí o convite da Élica essa amiga querida que a gente interage há tanto tempo já somos jovens mas a gente interage há bastante tempo a deputada Dani Balbi do PCdoB partida da minha ministra Luciana Santos com quem eu tenho trabalhado bastante nesses últimos meses a gente tem interagido bastante Walter Leonice meu amigo Benito Girão Almada Cláudia Lígia Bahia é um prazer falar com todos vocês eu vou você vai passar? então eu não sei se vocês conseguem ver quem está na mesa não consegue ver a apresentação conseguiu? isso aqui é o seguinte eu fiz uma linha do tempo aqui com o auxílio do Girão sobre o que é o Sistema Nacional de Ciências Sistema Científico Nacional nós temos um sistema muito recente a UFRJ foi fundada em 1920 como universidade a USP em 1934 recentemente saiu uma pesquisa em que a USP entrou entre as 100 principais universidades do mundo enquanto a Europa tem universidades há 4, 5 séculos a América do Norte há 3, 4 séculos a Argentina tem universidades mais antigas do que o Brasil então o nosso sistema é um sistema muito recente e por isso muitas vezes a gente tem sentimento de cachorro louco cachorro abandonado de falar mal do nosso sistema ou de não considerar a potência que ele tem mas também como ele é jovem do ponto de vista da perspectiva histórica a FINEC mesmo foi fundada em 1967 vai fazer 46 anos agora o Ministério de Ciências e Tecnologia em 1985 a FAPERG que aqui a FAP aqui do Estado em 80 então é tudo o CNPq em 51 a Fundação Oswaldo Cruz em 1908 então é um sistema recente o Brasil demorou muito para entrar no âmbito científico e da pesquisa etc pode passar esse aqui é a linha de tempo do FNDCT que é o fundo o principal fundo da Ciência Brasileira que a FINEP faz a Secretaria Executiva ou seja ela executa e ela planeja as ações que são aprovadas pelo Conselho Diretor que se reuniu quarta-feira agora essa semana lá em Brasília então nós tivemos uma série de passagens mas de fato acho que foi a Cláudia foi a Lígia Bahia que falou o FNDCT ele existia mas ele não existia ele passou de fato a existir em 97 mas depois em 2007 ele teve mesmo pode passar a próxima lâmina aqui um salto aqui a linha do tempo das aplicações dos recursos do FNDCT desde 1999 vocês podem ver que ele ele vive de assim vamos dizer assim de saltos por quê? porque não consolidou ainda o sistema de arrecadação dele e de execução mas particularmente vocês podem ver que essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui é a totalidade do arrecadado ano a ano de 99 até 2023 mas a parte vermelha da barra é aquilo que foi arrecadado que compõe o fundo mas que não foi destinado para gastar no setor que o governo reteve os recursos e se nós olharmos bem aqui por exemplo nós tivemos em 2006 o Lula fez um compromisso com a comunidade científica que até o final da gestão dele em 2010 aplicaria 100% do FNDCT no setor e ele de fato cumpriu em 2013 onde tem esse salto maior acidente maior foi quando teve o programa Ciência Sem Fronteira que teve um gasto grande com recursos no exterior depois do impeachment vocês podem ver aqui em 2016 essa barra aqui não consigo ver mas quem consegue ver em 2016 voltou a barra vermelha que é quando começou a reter os recursos do FNDCT e ele deixou de voltar ao setor ao sistema e os recursos foram caindo em 2022 teve uma novidade durante a pandemia a comunidade científica e muitos de vocês aqui nos ajudaram fez uma grande mobilização e nós aprovamos uma coisa chamada Lei Complementar 177 a Lei Complementar 177 ela proibiu o governo de contingenciar os recursos do FNDCT mas o ex-presidente Bolsonaro de triste lembrança ele baixou uma medida provisória chamada medida provisória 1136 no ano passado em 2022 que de novo restabeleceu o contingenciamento dos recursos do FNDCT e agora durante a transição que nós participamos e alguns aqui podem participar algumas nós tiramos uma resolução da transição do governo Lula que seria para te sugerir ao governo o cancelamento da medida provisória em 1776 e o pronto restabelecimento de todos os recursos do FNDCT então nesse ano finalmente depois de desde 2015 em 2023 nós de novo teremos os recursos do FNDCT totalmente destinados ao setor então vocês podem ver o salto que ele deu foi 9 bilhões que está 9 bilhões 600 na verdade 9 bilhões 800 e olhando atrás vocês vão ver que tem um verde claro e um verde escuro por quê? porque metade dos recursos do FNDCT são destinados para operações da FINEP que são empréstimos que nós chamamos de retornáveis e metade para subvenção ou investimento por infraestrutura e outras iniciativas sem retorno ou seja que não há retorno de recursos para a FINEP são os não retornáveis nós apresentamos a ministra apresentou essa semana o plano de execução do FNDCT nos próximos anos o objetivo é reduzir a parte destinada aos retornados aos recursos que vão retornar depois da FINEP para emprestar eles e ampliar até 75% para não retornarmos até o final da gestão do governo Lula essa gestão atual e eu ainda não fiz essa projeção a gente vai atualizar esse ano essa semana agora a planilha essa tabela mas a previsão para o ano que vem é soltar para 11,5 a 12 bilhões de reais depois para 13 a 14 bilhões de reais ou seja o sistema vai receber um volume de recursos nunca visto até então na ciência brasileira pode passar aqui são as linhas que a FINEP atua ela faz ações não reembolsáveis o financiamento da infraestrutura de pesquisa e outros que eu vou abordar daqui a pouquinho investimentos indiretos indiretos também para empresas fundos de investimento e financiamento de empresas inovadoras a gente vai abordar um pouquinho isso logo mais subvenção econômica ou seja quando ela faz também projetos de startups e outros investimentos em empresas que ela subvenciona a iniciativa da empresa sem perspectiva de retorno financeiro diretamente para a FINEP e ela também faz empréstimo para empresas que é uma linha que ela atua cada vez mais e que a gente vai mostrar um pouquinho mais daqui a pouco aqui essas barras é a execução de 2018 para agora do FNDCT então você pode ver que em 2022 teve esse salto que depois da lei complementar no 77 deu um salto executou 6 bilhões e alguma coisa em 2022 em 2023 nós vamos executar os 10 bilhões totalmente e não executamos mais porque só quarta-feira agora a gente conseguiu depois o que aconteceu assim para vocês entenderem eu assumi a FINEP no dia 27 de março só essa semana nós conseguimos finalmente nomear plenamente nosso conselho administrativo porque toda a gestão ainda era vinculada boa parte ao governo anterior e essa semana então dois dos conselheiros renunciaram porque o mandato deles iria até mais o final do ano e aí o professor Sérgio Rezende ex-mediciência e ecologia assumiu uma das cadeiras e o professor Marcos Dantas da UFRJ também assumiu uma outra cadeira então só hoje que começa a funcionar plenamente a gestão da FINEP sobre a nova gestão então nós estamos esperando esse conjunto de ações para aprovar o plano de investimento que foi feito quarta-feira agora para a gente concluir a execução do orçamento do FNDCT pode passar por favor nove minutos pois bem aqui vocês não conseguem ler mas isso aqui é uma coisa bastante importante a FINEP então ela é uma importante financiadora de empresas por mais que não seja o centro a gente não queira que isso seja a atividade central dela mas a FINEP empresta muito recurso para a empresa inovadora e a FINEP usava uma taxa chamada TJLP taxa de juros de longo prazo a TJLP ela custava em torno de 7 a 8% ao ano o juro muito próximo do que é essa briga que a gente tem com o Banco Central hoje de derrubar os juros do ILPC pois bem uma das iniciativas que a ministra Luciana eu participei também das negociações nós conseguimos com o presidente Lula foi mudar a taxa da FINEP então a FINEP saiu do TJLP para uma coisa chamada TR taxa de referencial então o juro da FINEP agora é 2% ao ano nós estamos executando há mais ou menos um mês mês e meio juros a 2% ao ano isso significa o que? que nós estamos agora colocando recursos para empresas que querem inovar os seus processos os seus produtos os seus serviços a um custo muito baixo extremamente baixo recentemente o congresso também aprovou por iniciativa do governo que 1,5% do FAT também vai pode ir para empréstimo de processos inovadores via BNDES a 2% ao ano também a taxa de TR então na semana que vem no dia 6 o presidente Lula vai anunciar a nova política de industrial industrialização brasileira que eu vou abordar daqui a pouquinho em que nós vamos apresentar um projeto de financiamento da FINEP com o BNDES muito robusto deputada Élica de 2% ao ano as empresas poderão retomar dinheiro para modernizar os seus processos 2% ao ano um juro muito barato com um período para iniciar o pagamento de 2 a 4 anos e nos primeiros anos ela só vai pagar a taxa de juros só depois que ela vai pegar o principal ou seja dando um fôlego para que as empresas consigam se modernizar para vocês terem uma ideia essa semana a gente aprovou um empréstimo para a Magazine Luiza nós teremos uma ideia de como funciona isso de 300 milhões de reais que eles vão construir um portal para competir com a Shine na venda para venda online então isso é a forma que a gente atua no mercado para ajudar o mercado as empresas brasileiras nós recentemente aprovamos um financiamento para uma empresa de processamento de frangos para melhorar a linha de produção de frangos pré-prontos no Brasil aprovamos recentemente também para uma fábrica de Lucas de Rio Verde uma usina que faz etanol de milho para ela pegar o carbono que ela produz capturar e jogar no subsolo e vender bônus de carbono para a Europa então a FINEP ela tem um papel também de indutor da inovação das empresas que estava abandonado e com essa taxa de juros a gente passa a utilizar agora nós temos três critérios para financiar uma empresa pioneirismo competitividade desempenho dependendo do grau de inovação por exemplo se ele é uma se o se o se o se o projeto ele tem aderência por exemplo a sustentabilidade ele tem uma taxa de administração menor ele tem um prazo maior para pagar e agora nós estamos modelando com o BNDES se tiver critérios de aderência ao programa do governo especialmente aqueles que são de inovação social redução da desigualdade redução da fome então esses projetos terão também taxas mais baixas a gente vai estabelecer uma taxa média que nós queremos e dependendo do programa do projeto apresentado do impacto social que ele tem ele terá uma diferença um bônus vamos dizer assim de prazo para pagar e de valor de juros pode passar pode passar ah não isso aqui é importante isso aqui é o seguinte o MCTI o ministério baixou uma portaria portaria 6999 em que ele estabelece os eixos estruturantes da gestão agora do governo que é liderado pela ministra Luciana um dos eixos é recuperação expansão e consolidação do sistema nacional de ciência e tecnologia aquilo que nós falamos ainda é um sistema recente ainda é um sistema que precisa se consolidar porque vem sofrendo solavancos a reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas isso que o vice-presidente Alckmin fala a gente não fala só em reindustrialização a gente fala em neoindustrialização ou seja não é criar uma indústria com bases na indústria que existia antigamente mas base nova que considere critérios novos ou seja a inteligência artificial as questões que trabalham com o conceito de garantia dos direitos dos seus trabalhadores sustentabilidade etc o terceiro eixo ciência, tecnologia e inovação para projetos e programas e projetos estratégicos nacionais ou seja aqueles projetos que nós temos bastante massa bastante massa crítica bastante conhecimento potencial natural que seja de fato projetos estratégicos nacionais que eu vou abordar daqui a pouquinho e o quinto ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social isso para a gente é muito importante ela tem que ter aderência às necessidades da população o país é muito injusto então combate à fome desigualdade social é fundamental um dos eixos estruturantes do ministério pode passar isso aqui são os eixos temáticos do conselho nacional de desenvolvimento industrial uma das linhas centrais do governo Lula é a neoindustrialização do Brasil e ele tem alguns eixos temáticos cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para erradicar a fome o complexo de saúde que o Brasil tem muito a ver com o Rio de Janeiro complexo industrial de saúde o objetivo é ver se a gente consegue ao final do mandato do Lula o Brasil produzir internamente 70% daquilo que o SUS consome é um desafio bastante ousado mas ele é necessário vocês viram aí na pandemia a briga para comprar respiradores vacinas etc você tinha que disputar no tapa os aviões que traziam as coisas os outros países o que eles 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 a integração produtiva transformação digital da indústria é uma coisa muito importante os processos produtivos os sistemas estão se revertendo muito fortemente alguém falou aqui da inteligência artificial e está mudando muito a gente tem que modernizar o Brasil também nesse sentido descarbonização da indústria viabilização da transição energética e bioeconomia que é onde o Brasil tem um potencial e pode ser referência mundial tecnologias críticas para soberania e defesa nacional é fundamental todas as grandes nações tem tecnologias fortes na defesa nacional a gente vê aí a briga lá na Ucrânia e com a Rússia todo esse enfrentamento a Rússia fazendo a Ucrânia para que ela não entre para a OTAN essas coisas são fundamentais a questão da soberania além da moeda da economia a questão da indústria de defesa é uma indústria com alta aplicação tecnológica e necessária moradia e mobilidade sustentáveis para o bem-estar nas grandes cidades também é outro eixo então do eixo que a gente está chamando de conselho nacional do eixo temático do CNDI o presidente Lula irá instalar agora dia 6 o CNDI que já está se reunindo e apresentar uma série de iniciativas já que nós já estruturamos que serão assinadas e apresentadas dia 6 agora na próxima quinta-feira pode participar e passar aqui eu vou não vou nem entrar muito nesse detalhe mas aqui é um projeto chamado Centelha que é um projeto de startups que a FINEP tem trabalhado está lançando agora seu terceiro edital ele é faseado e como é que funciona isso? a FINEP essa startup é escolhida entra com 40 mil reais mais o dinheiro que os estados entram se inscreve para ajudar nessas startups e mais 26 mil reais em bolsa LPQ e aí é faseado de acordo com cada fase que as startups vão sobrevivendo até chegar num ponto em que ela vira uma empresa e a FINEP financia a estruturação dessa empresa pode passar isso aqui é o mapa do projeto de startups da FINEP vocês podem ver na primeira edição nós tivemos 15 mil e tantos projetos inscritos 498 projetos aprovados 473 projetos apoiados mas em 19 unidades da federação ou seja em diversos estados inclusive o Rio de Janeiro não entrou no processo São Paulo não entrou uma série de estados no segundo no Centelha 2 aí já ampliou o número de projetos foram vinte e tantos mil projetos de startups ou seja há criatividade há empreendedorismo tem boas ideias para inovar a economia brasileira o que falta é a gente apostar nisso e o Rio de Janeiro aí entrou também está entrando agora finalmente no Centelha mas podem ver que saltou de 19 para 25 estados participantes ou seja é um projeto robusto que tende no processo de consolidação deixar muitas empresas sólidas de tecnologia de base científica muito avançadas no Brasil pode passar passa rápido aqui que tem um conjunto de informações pode ir teclando até formar a página toda aqui é o seguinte a Finep pegou 100 projetos mil projetos que ela financiou de empresas para analisar o impacto social desses projetos então as empresas apoiadas após o apoiamento da Finep geraram 21% a mais de empregos 152% mais de pessoas pesquisando e desenvolvendo produto 429% a mais de patentes produziu mais 25% de artigos publicados enfim tem todo o impacto desses apoiamentos a gente está agora atualizando essa pesquisa mas se vê como quando se investe nas empresas tem recurso você tem de fato retorno do ponto de vista da geração de riqueza e emprego pode passar aqui é uma uma fala que eu tenho estou fazendo sempre e que a gente tem feito no governo e que foi aprovado ano passado a lei de inovação aqui que nós eu e o Girão atuamos bastante nós estávamos no meio da pandemia e o Benito reclamando 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 o que a gente faz o que a gente faz não é Benito e numa reunião online nós decidimos retomar a questão da atualização da lei de inovação aqui do estado e fizemos um grupo de trabalho conversamos com o então presidente André Ceciliano ele formalizou a gente como grupo de trabalho e em dezembro do ano passado aprovou uma nova lei de inovação aqui do estado e uma das coisas que ela fala lá são as compras públicas para a inovação e o que é isso por que isso é tão importante nós estamos buscando ampliar a capacidade e o investimento público brasileiro em ciência tecnologia e inovação as nações mais desenvolvidas sempre gastam mais de 2% do PIB no setor o Brasil fica 1.2 1.5% para dar esse salto como é que a gente faz se o Brasil não tem condições de alocar mais recursos uma das formas é pegar recursos daquilo que o governo que a nação já gasta para colocar no setor então eu coloquei aqui esse gráfico em todas as grandes economias o principal cliente que existe é o poder público qual é essa fala nossa o Brasil comprou o ano passado o poder público brasileiro 1 trilhão e 40 bilhões de reais o que nós estamos propondo ao governo que o governo pegue 2,5% disso para investir em compras públicas para inovação significaria jogar no sistema 26 bilhões de reais praticamente 2 FNDCTs e meio no sistema esse sistema está avançado pode passar nós estamos criando um comitê executivo a partir da FINEP semana passada foi aprovado na Casa Civil e no Ministério de Gestão da Esther Duic que é professora aqui da UFRJ em que nós vamos montar um sistema para que o Brasil lance editais e tire das universidades do Instituto de Pesquisa os seus produtos e serviços que estão lá dentro e traga para a economia real essa transposição não é fácil de fazer mas vai ser um esforço de governo eu vou citar aqui dois exemplos para vocês bem sucedidos no Brasil aquele avião KC390 que virou um produto de exportação da FAB é um investimento público para desenvolver um avião dinheiro público e o Brasil então é sócio da patente a vacina AstraZeneca da Fiocruz a Fiocruz investiu 2 bilhões de reais junto à Universidade de Cambridge com a AstraZeneca e desenvolveu a vacina então hoje em dia aí deu certo a vacina a Fiocruz teve direito a acessar 100 milhões de doses e agora ela é sócia da patente e ela tem exclusividade de venda aqui no Brasil e em algumas outras nações então virou uma grande fonte de receita da Fiocruz a vacina então o que nós queremos é que isso seja uma realidade o governo a União Europeia lançou um edital para resolver o problema de remédios para combate a glicose alta como é que chama diabetes e três laboratórios associados à empresa apresentaram propostas e a União Europeia contratou e no final de tudo você vai ter um, dois ou três produtos que serão remédios que serão oferecidos serviço público o que nós queremos é que o Brasil invista bastante nisso pode passar com compras frutos para inovação essa é uma outra área que nós estamos atuando tivemos uma grande reunião ontem em Brasília um projeto chamado Favela 4.0 provisoriamente que é construir nas grandes conglomerados dos grandes centros urbanos hubs de inovação colocar essa juventude que gosta de tecnologia que tem tecnologia que procura emprego para dentro desse mercado de tecnologia estão envolvidos 15 ministérios a FINEP o SEBRAE o BNDES o projeto deve ser lançado em deve ser lançado em agosto dentro de um conjunto de ações que o governo está chamando de periferia viva então nós teremos lá dentro também uma ação forte na área de ciência e ecologia junto à juventude esse projeto pode passar ele atende a diversos ODS da ONU erradicação da pobreza educação de qualidade emprego digno e crescimento econômico indústria inovação infraestrutura redução das desigualdades cidades e comunidades sustentáveis parcerias em prol de metas pode passar então esse é um projeto bastante importante que nós estamos e vai ter impacto provavelmente lançaremos ele com a presidente Lula aqui no Rio de Janeiro mas é um projeto nacional de governo já conversamos sobre isso mas ele está andando muito bem isso aqui é o que a FINEP investiu de 2013 a 2023 aqui no Rio de Janeiro 4 bilhões 708 milhões de reais essa aqui Universidade Federal do Rio de Janeiro Centro Tecnológico do Exército LNCC são as 10 ICTs que mais investiu as 10 empresas que mais pegaram dinheiro do Estado B2W que é Digital Furna Centrais Elétricas Petrobras Petra Energia então a FINEP nos últimos 10 anos investiu no Estado Rio de Janeiro 4,7 bilhões de reais pode passar pode passar para a gente encerrar e esses aqui são alguns exemplos do que a FINEP ajudou a construir lá no FRJ tem o tanque oceânico professor Walter que é uma referência mundial em pesquisas para na área de petróleo em offshore o LNCC que é o supercomputador Santos Dumont lá em Petrópolis também que é um orgulho da ciência brasileira pode passar e o ônibus da COP que é o ônibus que trabalha com hidrogênio e ele é misto é híbrido com energia energia elétrica gerada a partir do hidrogênio que agora inclusive eu tive o prazer de quando o presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá assinar o acordo para o contrato para a gente levar para Maricá e a gente deve ir lá terminar concluir o desenvolvimento dele lá em Maricá e depois o objetivo da prefeitura é transformar a frota de vermelhinhos todo ele em ônibus sustentável que é um projeto que eu me orgulho muito de ter ajudado a estruturar pois bem eu anotei as falas depois eu retorno as falas feitas por vocês nas questões da FINEP eu falei 28 minutos Tentei ser o mais sozinho do possível mas é que tinha bastante informação mesmo e eu acho que o maior desafio aqui é a gente conseguir com que o Estado do Rio de Janeiro ele trabalhe como um sistema de inovação de ciência da ecologia o Estado é um ator importante e há muito tempo o Estado está ausente da ciência da ecologia a Secretaria de Ciência da Ecologia aqui no Estado está muito ausente do processo ela não tem estratégia não atua não reúne não chama os atores e isso é muito ruim porque você não tem uma governança que toque isso do ponto de vista do Estado e o Estado perde com isso é muito ruim então nós temos recursos temos uma infraestrutura colocada aqui muito sólida uma das melhores do Brasil temos a Fiocruz além das excelentes universidades que temos aqui Instituto de Pesquisa a área militar muito sólida tem o polo nuclear ali que está sendo construído do submarino o Rio de Janeiro tem uma infraestrutura muito boa mas o que falta aqui é estabelecer uma governança efetiva que potencialize a ciência da ecologia aqui no Estado e agora com o novo governo o Almada estava falando como é bom ir no MEC não é Almada? com a Denise lá no SESU e tal como é bom a gente conversar com pessoas que valorizam a ciência mas falta para o Estado do Rio de Janeiro de fato uma governança élica a ciência a comissão aqui da Alerj pode cumprir um pouquinho esse papel que o Estado está se ausentando de fazer obrigada 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 Pancera agora o momento é ver quem quer falar da plateia as pessoas presentes quem quer fazer alguma colocação se a gente quem está correndo os nomes levanta a mão a palavra agora vai para quem está aqui na plateia que vocês têm dois a três minutos para falar depois que todo mundo falar a palavra volta à mesa para a gente fazer as considerações finais muito obrigada 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 só fiz 11 gotinhas professores se você pudesse usar se você pudesse usar vou usar direto obrigada já está indo obrigada obrigada é pode falar querido bom boa tarde a todas a todos a todos meu nome é Tiago Senhorino Gonçalves eu sou recém eleito secretário regional adjunto da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência e sou também professor de astronomia no Observatório do Balongo que é o Instituto de Astronomia da UFRJ queria cumprimentar a mesa antes de mais nada a deputada Élica Takimoto deputada Dani Balbi presidente Celso Pancera todos os colegas aqui presentes colega Lígia obrigado pela fala em nome da SBPC e eu queria eu queria ressaltar alguns pontos e talvez trazer um pouquinho da minha experiência pessoal como professor universitário queria ressaltar em particular a fala da deputada Dani Balbi que eu gostei muito obrigado pela sua colocação da necessidade da reconstrução do sistema nacional em particular juntando isso com as intervenções da deputada Élica Takimoto do cenário talvez de destruição que a gente teve nos últimos anos por causa dos últimos governos e também ressaltar em particular a fala da doutora Clínice Alves sobre a importância do sistema público e das universidades federais nesse papel de reconstrução que eu acho que é fundamental e eu acho que isso é muito importante a gente tem que considerar a importância de ter um ambiente dentro das universidades federais que permitam esse crescimento que permitam esse ambiente de inovação de pesquisa de produção de conhecimento e eu acho que foi o colega Walter e Samo que trouxe também a necessidade da gente pensar na infraestrutura dentro das universidades e por isso que eu queria colocar um pouco a minha posição pessoal que não é só uma necessidade que a gente tem nesse momento de investimento em grandes laboratórios isso também é necessário mas trazendo uma experiência pessoal eu participo do projeto da construção do que vai ser o maior telescópio do mundo com investimento orçado em alguma coisa cerca de um bilhão de euros de um consórcio europeu eu sou coordenador de um grupo de trabalho dentro desse consórcio mas ao mesmo tempo eu trabalho em uma universidade que recentemente a gente teve a queda de um teto da sala de estudantes de pós-graduação que a gente perdeu a sala por enquanto a gente ainda não conseguiu reconstruir a sala porque o orçamento da universidade e o orçamento participativo dos institutos foi destruído nos últimos anos e a gente não tem ainda a verba para reconstruir algumas coisas que são fundamentais como a queda com a perda de uma sala eu acho que isso é importante a gente considerar ao mesmo tempo eu fui coordenador do programa de pós-graduação no meu instituto e a gente teve nesse período a gente teve um corte de cerca de 75% do orçamento do programa de pós-graduação então a gente teve esses cortes que afetaram muito essa infraestrutura de pesquisa e inovação no Brasil nos últimos anos eu acho que é importante a gente pensar que não é só uma questão de poder investir na compra de equipamentos avançados isso definitivamente é fundamental mas a gente está num momento em que a gente precisa reconstruir a infraestrutura básica dentro das universidades federais por causa da falta de investimento que a gente teve nos últimos anos então reforçando nesse sentido a fala do colega Walter de Samo a importância de talvez contar com a FINEP e contar com esse ambiente de ciência e inovação no estado do Rio de Janeiro e com o governo federal como parceiro como que a gente poderia talvez contar com essa parceria para reconstruir a infraestrutura mais básica mesmo que seja em laboratórios de ensino de informática ou dessa infraestrutura mais básica que no momento a gente não tem condição de reconstruir por essa desconstrução do orçamento universitário que a gente teve nos últimos anos então eu gostaria de colocar isso aqui em particular trazendo a minha posição aqui como professor universitário e a experiência que eu vivi nos últimos anos que realmente foi muito difícil e eu acho que os meus colegas vão concordar comigo Obrigada quem mais? Boa tarde Boa tarde queria parabenizar as deputadas Dani a presidente da comissão a Elika Takimoto e estendendo reconhecimento da importância desse momento e todos os demais integrantes da mesa houve muitas coisas legais aqui meu nome é Alexandre eu sou da gerência nacional de educação do SESC e houve muitas coisas bacanas aqui a começar pela presença do pensamento voltado para ciências humanas aqui nesse ambiente mas queria destacar tenho certeza que a deputada está atenta a isso eu sigo ela nas redes sociais sou eleitor sou ciclista como você obrigada para a divulgação da ciência nós falamos em produção falamos em inovação mas a gente não falou de divulgação esse mês vamos ter a 75ª reunião da SBPC em Curitiba em outubro teremos a semana nacional de ciência e tecnologia iniciativa do professor Ildeo desde 2004 é o maior evento de divulgação e ouvimos a doutora Clionice falar que é uma preocupação dela que a sociedade pouco participa disso pouco é informada sobre isso quase todas as instituições de ensino aqui presentes tem um equipamento desse temos o LADIF temos em Nilópolis e o IFRJ temos a Casa da Ciência o Museu da Vida da Fiocruz esses são equipamentos estratégicos para que a sociedade possa participar e é da sociedade que vem a mobilização que por exemplo origina um comitê desse de ciência tecnologia e inovação então a gente precisa olhar também para esse lado com todo o carinho e importância que a gente dá para a produção para a inovação para a ciência e tecnologia isso é o que eu queria trazer aqui Obrigada Obrigada Bom dia a todos meu nome é Thales estou aqui representando a deputada Marina do MST ela pediu para justificar a ausência dela porque ela está em uma outra audiência pública em São João da Barra sobre os impactos socioambientais lá dos grandes empreendimentos e eu acho que é muito oportuno nesse momento porque pensar se essa tecnologia está diretamente ligada ao modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país e também a gente fica feliz de saber que não foi só a democracia que voltou a ciência comprometida com o povo brasileiro também está voltando então com bastante alegria também que a gente vê o Pancera que conhece bem as experiências de Maricá e a ação dos movimentos sociais lá quando ele fala da importância de combater a fome então ver que isso está na agenda da FINEP isso nos deixa muito tranquilo o estado do Rio de Janeiro hoje ele tem uma concentração na região metropolitana uma concentração populacional muito grande é a maior do Brasil quase 80% da população do estado vive na região metropolitana é o estado que tem o maior índice de insegurança alimentar do Brasil também é um que extremamente dependente de alimentos que vem de outras de outros estados então a fome também muito grande e aí assim um papel da ciência contribuir com isso para a reivindicação da fome do estado era isso obrigado obrigada mais alguém quer fazer o uso da palavra devolvo então a palavra para a mesa já para fazer as considerações finais e se despedir então bom adorei a apresentação estou ansiosa com o que vem pelo aí depois já fala do professor Celso Panceira e aí eu fico pensando sempre no dinheiro público o uso do nosso dinheiro a responsabilidade eu estava pela primeira vez professor eu sou muito nova nesse mundo acabei de entrar da dimensão da gestão da pesquisa da inovação e eu queria levantar uma coisa importante quando foi tratado o assunto aqui das empresas que tem o auxílio da nossa fundação que é um bem nosso é nossa fundação eu achei fantástico mas eu não acho que se restringe apenas a reduzir o número de pessoas desempregadas o comprometimento dessas empresas deveria ir além disso da inovação social da sociedade que se beneficia da região a periferia e inclusive eu não sei se o que eu vou falar aqui vai ser algo proibitivo mas por que não começar uma parceria FINEP empresa e as universidades já fazendo essa relação entre empresa e universidade que a gente enfrenta muitos problemas dentro da própria universidade desconfianças essas muito pertinentes às vezes por falta de informação mas eu gostaria de colocar o seguinte FINEP dinheiro público inovação social e universidade embutida e aí eu achei fantástico quando fala da infraestrutura que as universidades estão caindo talvez seja uma chance de alguma coisa também voltar para a universidade e para a comunidade e lembre que a gente vai ter o Expo Favela ali é um momento especial vai vir a acontecer no Rio de Janeiro a gente tem que entrar com empreendedorismo com inovação gente a gente tem que conhecer sabe a nossa própria universidade a gente tem uma universidade fragmentadas onde as pessoas não se conversam então eu acho que o primeiro processo são simpósios internos para a gente conhecer a própria universidade e que a CAPES e que o CNPQ e que a FINEP pense sempre no seguinte os potenciais estão dentro das universidades e os usuários estão fora a nossa comunidade eu só queria fazer apenas uma observação porque na minha fala anterior um pouco inflamada peço desculpas mas quando eu disse que a gente não pode ser vítima da ignorância eu peço perdão que eu falo da ignorância do conhecimento científico porque na verdade quando eu faço as minhas ações nas comunidades eu sou imunologista básica eu saio aprendendo muito mais isso me faz refletir inclusive no crescimento dos meus estudos em termos de inovação social então só fazendo aqui uma rede obrigada querida Márcio Girão obrigada a gente estava ouvindo ouviu falar muito aqui da da queda da ciência brasileira da tecnologia principalmente nesse último governo mas eu vou falar da engenharia a engenharia de projetos onde se de fato se faz a principal cadeia da inovação dentro da engenharia da inovação em si ela vem sofrendo no país vem em decadência desde a época do Fernando Collor foi a que a gente chama até da Fernandécada os dois anos dele depois os oito de Fernando Henrique e não parou de cair então por que o ministro Pancera até citou a questão das compras públicas primeiro foi uma queda brutal das compras públicas depois foi a a falta a FINEP antigamente financiava a engenharia de projetos eu trabalhei na promo engenharia desenvolvemos vários projetos super inovadores dentro da promo financiados pela FINEP isso também acabou então e agora recentemente a engenharia de construção no Brasil as grandes empresas de engenharia também foram vítimas do Lava Jato e assim por diante na realidade o Lava Jato não foi um projeto para acabar com a corrupção principalmente para acabar com as empresas brasileiras de engenharia que estavam ocorrendo lá fora então escutando com esse novo governo e o governo da esperança na realidade a esperança de muita coisa a esperança de uma nova ciência a esperança de uma nova engenharia no país com empregos mais qualificados vocês sabem que 80% dos engenheiros do Rio de Janeiro estão no SUS não que o SUS seja ruim mas isso que representa a incapacidade de estarem nos planos de saúde privados que representam de certa forma o poder aquisitivo desses engenheiros então até a gente fala na uberização da engenharia isso é muito comum a gente falar hoje então pessoal eu estava recentemente em um evento lá na FAPES não foi tão recente assim uns 4, 5 anos atrás eu fui convidado lá pelo Pacheco que era o presidente da FAPES num evento que estava se discutindo o que fazer com pouco dinheiro já que os recursos eram escassos eu levantei e disse o Pacheco o nosso problema maior nem esse é o que fazer quando tem esse é o nosso problema então quando você fala Cleonice que a gente precisa integrar a ciência e a academia e as empresas e o governo tal da hélice tripla que nunca aconteceu no Brasil isso é um desafio fundamental porque esse é o crescimento de qualquer país quem lê Mariana Mazzucato quem lê outros autores vê que sem isso você não desenvolve o país a grande mola do desenvolvimento foi essa integração então eu acredito que a FINEP hoje no país é o elemento é o espaço onde essa integração tem que acontecer porque a FINEP é onde está o recurso para a ciência de forma não reembolsável e é o recurso onde para as empresas inovadoras com um juro abaixo que foi citado aqui muito quer dizer eu não diria subsidiado mas um juro decente porque o juro que o mundo inteiro cobra é o que nós estamos cobrando na FINEP só para os projetos inovadores então pessoal eu queria só deixar esse recado porque a gente o desafio é esse eu acho que o clube de engenharia está nesse desafio e eu queria finalmente agradecer mais uma vez o convite da deputada Hélica e da deputada Dani e parabenizar o presidente da FINEP pela excelente apresentação ele disse que eu participei um pouquinho então não posso também mas foi só um pouquinho falar em causa própria mas o que valeu foi o palestrante ele é que abrilhantou de fato a palestra muito obrigado obrigada Rafael Almada bom que bom ouvir todos aqui eu acho que também nos causa muita esperança deputada Hélica essa essa apresentação da FINEP Celso eu acho que a gente tem um potencial incrível o professor colocou aqui muito bem hoje o que a gente mais vivencia hoje nas nossas universidades e institutos federais é a questão dos investimentos porque a gente teve que reduzir nossas manutenções nossas obras nossas reformas e isso hoje impacta muito no dia a dia das nossas instituições nossos campos realmente tem necessidade de infraestrutura e algo que foi do sucateamento do estrangulamento do nosso orçamento que cada vez foi reduzindo há uma esperança porque a gente conseguiu ampliar um pouco essa questão do orçamento mas obviamente se a gente não tinha recurso para reformar o telhado o teto a gente também não tinha para investir em pesquisa em extensão então eu acho que existe um potencial incrível da FINEP fomentar essas discussões nas mais diferentes áreas do conhecimento acho que foi colocado aqui nessa audiência a necessidade de pensar em diferentes áreas então quando a gente cada vez mais as instituições multidisciplinar e interdisciplinar pensar na economia criativa pensar nas humanas na tecnologia nas ciências em todas as áreas do conhecimento eu acho que fortalece e ver a apresentação da FINEP e ver inclusive essa diversidade de investimento pensando em linhas de fomento que possam também fortalecer o papel das mulheres dos novos pesquisadores de diferentes de pessoas pretas também na construção de uma de uma de uma universidade de uma instituição de uma educação que também pense cada vez mais essa articulação entre o ensino pesquisa e extensão então Celso conta com a gente eu acho que o estado do Rio de Janeiro conta também com você para além desses investimentos pensar o quanto esse estado estrategicamente não é à toa que vocês estão aqui a gente acolhe muito bem a FINEP mas eu acho que a gente precisa entender essa relação entre as instituições esse setor produtivo que aqui também se encontra e as associações instituições que defendem a pesquisa a ciência e a inovação então obrigado pela oportunidade de estar aqui o Instituto Federal do Rio de Janeiro estará sempre à disposição deputada Dani e deputada Élica para fazer as discussões nessa comissão que eu acho tão importante e que perpassa tantas áreas numa discussão que a gente fala de ciência e tecnologia obrigado obrigado querido deputada Dani Bal enfim queria mais uma vez agradecer a disponibilidade dos setores organizados da sociedade civil dos movimentos em defesa da ciência do desenvolvimento científico tecnológico e pela inovação como saída para autonomia e soberania nacional e particularmente do estado do Rio de Janeiro dialogar rapidamente com as colocações levantadas de fato a descentralização do orçamento ajuda inclusive a entender quais são as necessidades para a recomposição desse orçamento é importante que a gente tenha um orçamento para a infraestrutura é importante que a gente tenha um orçamento para investimento em pessoal é importante que a gente tenha um orçamento inclusive direcionado para suportar apoiar iniciativas de inovação e enfim a cadeia o sistema de desenvolvimento científico tecnológico a cadeia da produção de ciência tecnologia e inovação precisam obviamente recompor o seu orçamento diante dos ataques e do desfinanciamento da ciência que foi o que a gente observou e sentiu na pele nos últimos anos e precisa refinar os métodos de alocação de recursos para que a gente possa alcançar otimização eu concordo muito com o que colocou o querido colega da universidade também sobre divulgação científica acho que divulgação científica dentro do próprio sistema de ciência tecnologia e inovação é uma área que foi muito pouco observada e a importância estratégica da divulgação científica principalmente no cenário de avanço do negacionismo negacionismo que é ruim para a sociedade o negacionismo que provoca o aumento de casos de doenças que já foram erradicadas que tem impacto na cobertura vacinal das crianças como a gente observou a divulgação científica é para isso inclusive ataca e desconstitui descredibiliza o fazer científico a integridade das e dos cientistas que estão colocados em diversos pontos da cadeia da produção de ciência tecnologia e inovação o ataque às universidades por exemplo é reflexo da pouca importância que a gente deu ao investimento em divulgação científica o aumento de casos de doenças que já deveriam ser erradicadas através de uma campanha de vacinação o aumento de adeptos a uma enfim a uma campanha anti-vacinação é resultado do nosso descaso em relação ao investimento em divulgação científica dentre tantas outras coisas então eu concordo plenamente e acredito que a gente precisa sim construir o ambiente translacional a gente fala muito pouco em geral a universidade produz ciência básica óbvio que a gente tem laboratórios de tecnologia a gente tem laboratórios exclusivamente dedicados a processos de inovação na universidade inovação e aí eu falo de ciências de duras mas também falo de ciências humanas de modo geral mas a gente tem o desafio de construir o ambiente translacional que é aquele que relaciona o setor produtivo e as estruturas diretamente heridas pelo poder executivo que estão ligadas ao ministério da ciência e tecnologia também ao ministério da educação e correlatos então acho que esse é o desafio também para que a gente possa ter colher os diversos impactos positivos do desenvolvimento em ciência quer dizer melhoria do valor da força de trabalho aumento portanto o valor da força de trabalho daqueles que ingressam nas universidades que se formam e também enfim um ambiente mais competitivo que gera receita para que o Estado possa ser o Estado o promotor do bem-estar social e humano mais uma vez agradecer a todas e todos enfim a mesa e aos convidados e parabenizar portanto a presidenta pela iniciativa da convocação dessa audiência pública obrigada deputada passo a palavra para o querido Celso Fonsello uma das questões bastante abordadas aqui foi a questão de infraestrutura de fato o problema da infraestrutura é sério mesmo e será um dos eixos prioritários dos nossos investimentos no FNDCT esse ano ainda a gente lança um edital de mais ou menos 350 milhões mas na perspectiva é 2024 25 26 em torno de 5 bilhões de reais em editais de infraestrutura mas por definição de lei o FNDCT investe em infraestrutura científica ele não vai na educação básica ele não pode competir com o orçamento da União dos Estados a União tem orçamento específico para a infraestrutura da educação da educação básica e da graduação mas aquilo que é pesquisa pós-graduação sim então nós teremos os recursos bem assim bem robustos de retomada da infraestrutura científica brasileira que de fato ficou 4, 5 anos sem investimento abandonada então é teto caindo é máquina que parou de funcionar equipamento que não tem o reagente não tem não está calibrado falta o gás é por aí mesmo então quem faz ciência sabe disso então de fato isso é uma é uma é uma preocupação do setor e é uma das áreas que nós vamos investir bastante assim é os números serão anunciados em breve porque eles demandam um conjunto de aprovações mas já já estamos trabalhando com eles de qualquer maneira já aprovamos deputada Dani na ontem é que dos editais esse final vamos lançar esse ano ainda né então 350 milhões é para a infraestrutura científica no Brasil então ainda esse ano isso é os editais saem agora em agosto né pois bem a questão indústria e universidade isso é um isso é um desafio nosso né é fazer com que aquilo que a gente produz de conhecimento os laboratórios transcenda né e transpõe os muros para o mundo real né existe uma lei chamada lei é o código nacional de ciência e tecnologia essa lei ela foi aprovada na câmara e no senado em 2015 e sancionada pela dilma em 11 de janeiro de 2016 eu sei porque eu fui era ministro na época eu conduzi as negociações com o parlamento e depois a sanção essa lei só foi regulamentada em 2018 e na sequência veio o desastre que foi para a ciência brasileira então essa é uma lei que cria instrumentos que permite essa transposição que é que nós vamos fazer agora começar a executar a partir da FINEP do ministério e o e esse plano de compras públicas para inovação é a gente lançar desafios e procurar nas universidades e nos laboratórios de pesquisa soluções que estão prontas né que existem ideias já relativamente desenvolvidas que precisam sair desse ambiente para a economia real por isso que é tão importante o plano de compras públicas os desafios são aquilo que o poder público precisa aquelas ideias que estão envolvidas que são eixos do governo e que o governo atua precisa se transformar em realidade e aí Thales uma coisa por exemplo que é concreto estive recentemente reunido com a direção do MST e na quarta-feira foi lançado o plano safra da agricultura familiar um dos eixos nós vamos assinar agora que o presidente Lula vai assinar dia 6 é uma linha de pesquisa para desenvolver equipamentos para a agricultura familiar 70% da agricultura familiar brasileira está no nordeste menos de 3% dessas propriedades utilizam algum tipo de tecnologia e elas existem e elas são relativamente baratas o que a gente tem que fazer é colocá-las em prática então esse é um exemplo claro de como a compra pública pode servir para tirar essas ideias de dentro do ambiente universitário de pesquisa para colocar no ambiente real então são ações que de fato a gente tem trabalhado para fazer transformar em realidade isso responde um pouquinho o que a Cleonice falou agora há pouco e ainda tem do Alexandre eu acho que o Alexandre citou um grande amigo que é o o Deu é um grande cara um grande brasileiro que é a divulgação científica também nós temos bastante nessa área e ela é fundamental como falou a deputada Dani que é para que a juventude goste de ciência tenha amor pela ciência e o jovem vá para as escolas e para as universidades pensando em ser cientista pesquisador e fazer daquilo uma carreira uma forma de ganhar a vida com dignidade acho que é isso Érica quero agradecer o convite estou à disposição se sabe disso sempre estou à disposição e foi uma oportunidade interessante para fazer esse debate com vocês numa sexta-feira em que temos uma novidade boa quem está acessando grande dia grande dia a terra é redonda e ela gira é olha queria agradecer imensamente a presença de todas as pessoas aqui principalmente o Celso Pancela estava muito ansiosa para fazer essa audiência pública para a gente falar sobre o desenvolvimento do nosso estado e o papel da FINEP nisso foram apontadas muitas coisas aqui a professora Lídia falou sobre o parque de pesquisa que de fato o estado do Rio de Janeiro tem um potencial muito grande é uma densidade muito grande de universidades instituições de pesquisa centros de pesquisa acho que a gente tem aqui um potencial de emergência de conhecimento muito grande que precisa ser integrado e muito conversado dialogado a gente tem o Benito que precisou se retirar falou sobre a importância dos quadros técnicos para essa reindustrialização que teremos aqui no estado do Rio e no Brasil como um todo mas falando aqui do estado do Rio e é uma preocupação também que essa comissão se debruça para juntamente com o meu amigo Rafael Almada que a gente está nessa de ficar de pensar de como a gente pode fortalecer o ensino técnico e profissional aqui no estado do Rio ampliar esse ensino técnico e profissional foi mencionada aqui a necessidade da gente estreitar relações e volta a dizer como disse no início a função dessa audiência uma das funções é exatamente a gente apresentar as pessoas que estão dispostas para fazer essa reconstrução e os atores os protagonistas envolvidos e é claro quando a gente fala em estreitamento de relação entre a ciência e a sociedade quando no ato quando eu tomei posse aqui como o presidente da comissão da ciência e tecnologia eu coloquei a importância da ciência e tecnologia para a gente diminuir as desigualdades e injustiças e hoje essa audiência com a fala do Pancera me deixou muito esperançosa muito feliz falou-se também de respeitar a especificidade de cada local para o desenvolvimento do nosso estado a gente sabe daí ressalta a importância dos institutos federais de como respeita essa diferença de perfil de cada região do Brasil e do nosso estado coloca aqui também a FITEC que é uma rede que a gente também tem se debruçado em ouvir em se articular com a rede e ver como é que essa comissão pode ajudar nesse sentido também e as universidades então são instituições como a institutos federais e FITEC que tem grande capitalidade e que a gente precisa cuidar muito bem dessas instituições o professor Walter falou da preocupação dele em relação à indústria naval e sobre políticas públicas e órgãos de financiamento é uma questão também não só da indústria naval que a gente tem se preocupado também em ouvir para ver como é que a gente pode atuar nessa comissão e como deputada eu e no caso da Anibal que aqui está para o desenvolvimento dessa indústria falou-se também da modernização das salas como tecnologia propulsora de inovação a gente sabe que está vindo um boom aí de uma inteligência artificial que está entre aspas nos atropelando e a gente precisa se organizar para fazer esse não é enfrentamento mas como é que a gente vai lidar com esse desenvolvimento da inteligência artificial aqui e as salas de aula vão lidar também com isso e a gente vai precisar modernizar as salas de aula e como apontado para o professor Walter nem sempre o MEC dá conta de tudo todas as demandas e a importância da FINEP nesse processo também falou-se também da necessidade de se articular universidade governo indústria eu acho isso importantíssimo a gente está falando de onde a gente vai e com a relação que a gente tem hoje com o governo federal fala-se muito que a gente vai ter um reinvestimento aqui no nosso estado a gente vai crescer industrialmente então essa comissão e o meu mandato está muito preocupado com esse crescimento preocupado animado com o crescimento industrial mas é necessário que a gente crie mão de obra qualificada para atuar nessas indústrias que vão crescer novamente aqui no estado do Rio daí a importância da de fato do estreitamento entre universidade entre o governo e entre a indústria falou-se do mapeamento aqui das indústrias e como a gente pode setores o Walter falou isso se não me engano foi Walter e como que a gente pode mapear os locais que a gente tem aqui de crescimento e Rafael Almada colocou também o mapeamento da educação profissional e apontou aqui a preocupação com a formação profissional desde a formação técnica até a pós-graduação e a necessidade de investimento em geração de energia renovável e a colaboração entre instituições de ensino e pesquisa então é um ponto que a gente vai se debruçar sempre coletivamente em torno disso falou-se aqui da importância do complexo econômico industrial da saúde essa comissão para para a ciência de vocês ela está caminhando muito junto com a comissão da saúde eu estou com uma relação estreita com o deputado Tand que preside a comissão da saúde e a gente está muito atento já fizemos aqui uma audiência pública para falar sobre o complexo econômico industrial da saúde e estamos também muito preocupados com isso e debruçados em como caminhar com isso quando a gente está falando em ciência a gente está falando em saúde também o ponto apontado aqui na fala do Pancera sobre a vacina é um ponto que chamou muita atenção e que a gente também vai desdobrar em relação a isso aliás a apresentação do Pancera eu acho que dispensa maiores comentários a gente viu o tamanho do potencial que a FNEP possui em relação a em relação ao que a gente tem aqui como é que a gente pode desenvolver o nosso estado e fica evidente também a centralidade do estado como indutor de investimento e para direcionar investimento para a formulação de políticas públicas enfim fizemos muitas anotações aqui e eu fico assim muito feliz que eu vi a importância da FNEP nesses novos tempos de reindustrialização do nosso estado e principalmente como eu coloquei aqui no enfrentamento aos desafios sociais ambientais e econômicos do estado do Rio de Janeiro pensando num desenvolvimento sustentável que obviamente não tem como a gente falar em desenvolvimento em industrialização em indústria em novos cursos técnicos em engenharia sem colocar o papel urgente do meio ambiente nisso tudo e como professora como doutora como defensora da ciência eu quero reafirmar o compromisso do meu mandato nessa comissão em estimular esse debate em colocar em relevo as urgências do nosso estado no campo da ciência pesquisa inovação e empreendimento e direcionando estratégias e ações robustas para o nosso resgate econômico industrial e produtivo do Rio de Janeiro eu tenho buscado desde o início desde quando me tornei deputada e presidenta da comissão da ciência e tecnologia construir caminhos para dar dinâmica também ao sistema estadual de ciência e tecnologia do nosso estado eu já recebi em meu gabinete diversas pessoas e instituições também preocupadas com isso então eu quero deixar registrado o meu empenho nisso e assumir também o compromisso em produzir um levantamento sobre o nosso estado para que a gente possa ter documentos estudos que possam servir como base para a formulação de políticas públicas e também no direcionamento das articulações que podemos e devemos fazer é com grande satisfação alegria emoção que encerro aqui essa audiência pública e é muito simbólico que eu tenha reunido aqui que a gente tenha conseguido reunir tantas pessoas que estão dispostas a fazer essa reconstrução sabemos das dificuldades que teremos já estamos sentindo na pele que uma coisa como falado pelo presidente Lula é a gente começar a construir uma casa do zero outra coisa é reformar uma casa que foi muito maltratada que foi destruída tentaram destruir essa casa e a gente está nessa reforma numa dedicação como vocês estão vendo testemunhando numa reforma muito responsável e tentando nos articular para que façamos isso com pressa porque quem tem fome tem pressa e temos fome de desenvolvimento de maiores rendas de diminuir a desigualdade social e é com grande alegria que isso acontece no dia em que a pessoa responsável por essa destruição se torna inelegível eu fico muito feliz acho isso muito simbólico nesse momento nós que estamos aqui sofremos muito com tudo que aconteceu eu inclusive me tornei deputada por conta de tanta coisa que eu vi acontecer no meu querido Cefete que agora estou afastada da licenciada e depois de tanto sofrimento fazer parte dessa reconstrução para mim é muita alegria muita responsabilidade e eu estou muito empenhada em fazer isso então nada mais havendo a tratar eu declaro encerrada a presente audiência pública na comissão da ciência e tecnologia aqui na LERJ muito obrigada